E como mexer em grandes ilumidades, então, na sexta-feira da Paixão, dia 15 de abril, às 22 horas da cidade de Mariana, em 15 anos, em 15 de setembro, e já estava com a conclusão de nós, com a população de esse ano, e teve um convite, a presidência, 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 Pimenta deu muito, foi esse ano. Caçoucavo tem que ser um betiri para cometa da pimenta. É. E os canários, estão fazendo ninho ainda aí? Os canários... Estão fazendo ninho aqui ainda? Já estão pondo de novo Já estão pondo de novo? Estão Sabiá está com dois pelopos de novo no ninho Foi na casa grande Coisa boa, né? A gente vai tirar umas tabocas lá na mata grande Se estiver de 42 centímetros para fazer um fifa Esse aqui eu trouxe para o senhor Tá bom Dá uns apitos aqui Ficou o senhor que tirou a taboca, né? Tá bom, tá certo É obra E a macaxeira está se acabando Tá Eu estou tirando para plantar outra Mó do inverno, né? Mó do prédio Vai embregar Eu faço o canteiro e ela fica mais no ar Olha os canários cantando É, está cheio de canários por aqui agora É muito canário Ó Já voltou as três corpos Já voltou para aqui de novo Já estão aí na banda Toda madrugada elas cantam Já voltou Uh Qu promising Amém. Amém. É isso. O bom é isso. É. O pé do limão já está botando. Botou já. Começou a botar um limãozinho já. Coisa boa. Esse pequeno. É. Olha, matou a catenga e está olhando. Mas rapaz, agora ficou ruim. Não matou a catenga aí. Só brincando. É. Não é brincadeira não.